Seja bem-vindo ao canal Brones e Drones. Hoje você conhecerá a mais importante cidade paranaense, situada no litoral do estado e também a primeira cidade fundada no Paraná. Fato que se deu através da Carta Régia de 1648. Grande Mar Redondo, na língua tupi-guarani, era assim que os índios denominavam a famosa Bahia, a qual era chamada de Pernaguá, depois Parnaguá e finalmente Paranaguá. O povoamento começou em 1550 na Ilha da Cotinga, servindo mais como um ponto referencial, o qual estamos sobrevoando nesse momento. A Ilha da Cotinga, inclusive, foi homologada terra indígena em 1993 e até hoje isolados na aldeia Pindoti moram índios, preservando suas raízes, costumes e tradições indígenas. Inclusive, você consegue agendar uma visita à aldeia através do site de turismo da prefeitura. Lembre-se de deixar o like, comentar abaixo o que está achando do vídeo de Paranaguá e, claro, se inscreva no canal ativando o sininho para sempre ser avisado dos novos vídeos. Desde 1554, os santistas entretiam seu comércio marítimo com o porto de Paranaguá, levando resgates de ferramentas, anzóis e fazendas, que permutavam por algodão o que os índios Carijó plantavam e colhiam. Também havia algum comércio com o Rio de Janeiro. Em 1640, Gabriel de Lara chegou a Paranaguá, sendo que, após o seu estabelecimento, fez erguer o Pelourinho, em 6 de janeiro de 1646, símbolo máximo da justiça e do poder lusitano. Nesse mesmo ano, Gabriel anunciou o descobrimento de ouro, o que acabou despertando interesse e atenção de muita gente. Paranaguá, então, cresceu tanto que, em 1660, foi transformada em capitania, passando a condição de cidade, em 5 de fevereiro de 1842. Um fato marcante para a cidade foi a visita de Dom Pedro II, em 1880, para o lançamento da pedra fundamental do edifício da estação ferroviária. A Estrada de Ferro foi tão rapidamente construída que, já em 2 de fevereiro de 1885, era inaugurada e, até hoje, é motivo de grande orgulho na Engenharia Nacional. Agora estamos sobrevoando o centro histórico da cidade com toda a sua beleza. A 400 metros do centro da cidade, temos a Ilha dos Valadares. Situa-se à margem direita do rio Itiberê. O acesso pode ser feito por uma passarela que liga a ilha ao continente ou através de barcos pelo rio. Estamos sobrevoando o Palácio Visconde de Nácar, o qual hospedou Dom Pedro II, em 1880. Construído em 1856, hoje, infelizmente, está abandonado. Como podemos observar nas imagens, tudo abandonado. Aqui você está vendo e conhecendo a Paróquia Catedral Nossa Senhora do Rosário. Agora estamos em frente ao Aquário Marinho de Paranaguá e, mais à esquerda, o estádio gigante do Itiberê. Dividido em três andares, o Aquário de Paranaguá possui mais de 26 recintos com animais de diversas espécies. Em 1935, Paranaguá ganhou o porto Dom Pedro II, que mudou o perfil econômico da região, sendo considerado o segundo maior em volume de exportações e o primeiro da América Latina em movimentação de grãos. A narração é uma parceria dos canais Brones e Drones com o Mundo Curioso. O link deste está na descrição e nos cards. Não deixe de conferir e comentar que veio pelo canal Brones e Drones para apoiar mais ainda esta parceria. Paranaguá limita-se ao norte com Antonina e Guaraqueçaba, através da Baía de Paranaguá, ao sul com Guaratuba e Matinhos, a leste com Pontal do Paraná e a oeste com Morretes. O município ocupa uma área de aproximadamente 826 mil quilômetros quadrados. Lembre-se de deixar o like, comentar abaixo o que está achando do vídeo, de Paranaguá e, claro, se inscreva no canal ativando o sininho para sempre ser avisado dos novos vídeos. Gostou do vídeo? Então deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Até o próximo sábado. Transcrição e Legendas Pedro Negri